Aeroporto Ercilo Luz em Florianópolis, é dia de viajar. Nós vamos para Buenos Aires, no voo inaugural da Flybond. Aqui em Buenos Aires é o Palomar, e lá vamos nós. Olá! Tudo bem? Tudo bem! Neste voo inaugural da Flybond, na rota Buenos Aires-Florianópolis, está a bordo todo o staff da Flybond operacional de marketing, e também o presidente, o Sr. Estevam Passuti. Bom, por onde pensamos? Por meu mal espanhol ou por seu bueníssimo portuguel? Bom, meu Deus! Então... Já na aproximação para o pouso aqui, a aeronave orbitou umas 4 vezes em El Palomar, e El Palomar tem uma restrição de horário, até 10 horas da noite. Depois desse horário não pode mais pousar, e acabamos de ser informados pela tripulação que o avião vai alternar para a Ezeiza. Então, a operação normal é Florianópolis e El Palomar, mas por uma restrição o avião vai pousar em Ezeiza. Palomar, Bondi 5951. Atentos, Autoel 2762, com o norte, 258. 258, Autoel 2762. Palomar, Bondi 5951. 5951, atentos. Não, senhor, o Bondi 5951 tendrá agora o mínimo de... mínimo de combustível 0115. Ok, recebido. 5951, me repite su... Até que é o colesterol? 0115 será o mínimo de combustível. Ok, recebido. Atentos. A Bondi 5951, atentos. A Bondi 5951, atentos. Descenda para o nível de vuelo 100. Para 1.00, descenso. Bondi 5951, gracias. Su nome agora para esta aproximación. 0120, eu confirmo se se atualiza. Necesitaremos que se atualize a 1.5 por lo menos. Igual, eu vou escrever isto porque temos diferenças de criterios. Muito bem, correto. Vai desde o 5951. Necesitamos iniciar desde Arceud en 10 minutos. Se você não nos dá prioridade, declaramos a emergência por combustível. Ok, recebido. Se você não nos dá prioridade, declaramos a emergência por combustível. Ok, recebido. Estou atentos a sua declaración. A Bondi 5951. A Bondi 5951, Saiza. Buenas noches. A Bondi 5951. A Bondi 5951. A Bondi 5951, adelante. Señor, buenas noches. Estamos, estamos. A Bondi 5951, descanso. Descenda para iniciar desde Arceud. Bueno, negativo. Turno 3 para la aproximación. Bueno, informamos en 5 minutos. Claro, o aire está faltando. Tenemos zona de mínimo combustível. Necesitamos 5 minutos para iniciar la aproximación. Uma hora parada o Quinha Zeiza que alternou a Zeiza. Uma hora parada o Quinha Zeiza que alternou a Zeiza. Não tem posição de estacionamento. Bom, resumo da ópera nessa viagem da Fly Bondi de Florianópolis para Buenos Aires. Nós decolamos 20 horas de Florianópolis. Era para ter chego aí 21h50 em El Palomar. Acabamos aterrissando, alternando para a Zeiza, aterrissando 22h40. E depois que aterrissamos, ficamos na aeronave até 23h20. E agora já é passado de 2h da manhã que acabamos saindo da imigração. São coisas da aviação. A aviação não é uma matemática precisa. Isto acontece, né? O Palomar tem uma restrição de pouso após 22h. O avião fez algumas órbitas, mas acabou não conseguindo pousar. O negócio é agora descansar e depois também tem o vídeo da volta, que é uma outra companhia aérea. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.